A Defensoria Pública do Estado da Bahia é jovem, tem 33 anos e está em fase de crescimento. Uma expansão que é determinada pela Emenda Constitucional 80, de 4 de junho de 2014, e que tem prazo, 2022, para que o acesso à justiça seja concretamente um direito ao alcance de todas as pessoas. Desde 2015, a Defensoria Pública vem se fortalecendo, estendeu seus braços para mais comarcas do interior, por meio dos defensores públicos, servidores e estagiários. Realizou concurso público com reserva de vagas para negros, índios e deficientes. Passou de 250 defensores públicos para 342 até agora. A Defensoria investiu na melhoria da sua infraestrutura para que a equipe tenha condições de trabalho e a comunidade possa ser recebida com conforto. Foram oito reaberturas de unidades. Amargosa, Barreiras, Eunápolis, Brumado, Irecê, Itaparica, Euclides da Cunha e Itaberaba. 11 unidades ganharam sede da Defensoria, deixando os espaços em fóruns, Tribunal de Justiça ou em saque. Lauro de Freitas, Serrinha, Simões Filho, Irecê, Santo Amaro, Candeias, Amargosa e Teixeira de Freitas. A instância superior foi para a sede da DPE, no CAP e a Especializada de Família, em Salvador. Ganhou duas casas da Defensoria de Família, no Jardim Baiano. 11 mudanças de unidades para sedes mais amplas aconteceram neste período, beneficiando a Vitória da Conquista, Valença, Barreiras, Jequié, Paulo Afonso, Itapetinga, Eunápolis, Feira de Santana e Ilhéus. Em Salvador, as equipes de Direitos Humanos e Cível ganharam sede com sinalização em braile e alto relevo, no Jardim Baiano. Seis novas unidades foram abertas. Escritório de Representação em Brasília, Ipirá, Paripiranga, Ribeira do Pombal, Cruz das Almas e Bunges da Lapa. A unidade móvel da Defensoria Pública percorreu cerca de 36 mil quilômetros por todo o Estado desde que foi lançada em novembro de 2016. Visitou 55 municípios onde não há defensor público e atendeu mais de 22.500 pessoas desde a inauguração, sem contar com o Carnaval de Salvador e a Micareta de Feira de Santana, agora em 2019. Até maio deste ano, foram totalizadas 88 itinerâncias. Os resultados são positivos. A Defensoria Pública passou de 769 mil atendimentos em 2015 para mais de 1.200.000 em 2018, um aumento de quase 75% no número de pessoas beneficiadas pelos serviços defensoriais. A Defensoria tem buscado mecanismos para facilitar o acesso aos seus serviços. Além do 1.200.000, as pessoas na capital podem fazer agendamento através do site institucional ou do aplicativo Defensoria Bahia. O agendamento online reduziu as filas, evitando que cidadãs e cidadãos fiquem sob chuva e sol para agendar um atendimento. De dezembro de 2017, quando foi implantado o sistema, já foram agendados mais de 22.700 atendimentos, com uma média mensal de 1.264 registros ao mês. Mas a instituição também tem chegado junto dos diversos grupos vulneráveis através do atendimento a uma das suas missões, promoção da educação em direito. O conhecimento liberta, dá autonomia para se lidar com os problemas e entendimento para superá-los. Foram mais de 20 produções editoriais, entre folhetos e cartilhas educativas, voltadas à prestação de serviço ao cidadão. Novas cartilhas foram criadas e ofertadas à população em diversas áreas. Cartilhas do direito da pessoa idosa, do abuso sexual, do direito das religiões afro-brasileiras, do conselho tutelar, do amparo, entendendo a diversidade sexual, direitos humanos ilustrados, assédio moral, sexual e discriminação, educar e conhecer, conhecendo para proteger, e direito das pessoas com deficiência, ainda a ser lançada. Todo investimento para fazer a Defensoria Pública chegar a mais comarcas faz parte do planejamento estratégico e é monitorado pela Controladoria Interna, instalada em dezembro de 2018. A Defensoria Pública do Estado da Bahia tem que seguir adiante, chegar a mais municípios, pois em cada direito garantido, teremos uma sociedade melhor. É por você que sabe que um direito seu está sendo violado ou que não conhece bem seus direitos e precisa de orientação, que está envolvido em um processo e precisa de defesa, que tem uma questão para resolver judicialmente ou até para evitar acionar a justiça. Que a Defensoria Pública trabalha, oferecendo orientação e assistência jurídica. Conte com a Defensoria Pública da Bahia. A Defensoria Pública da Bahia é uma ό, dí clinical para desen Attendez e, por exemplo, da Estidade Pública do Estado da Bahia para fazer a gente, ou até quero mais Stefan donations. E aí mudanças, min Mythos